Alô, alô, maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo E na quebrada tá mó lua E ô de lá, qual que é o peão de hoje? Já liga o GM e traz minha dose Faz o favor E aí meu bom, cola na grade Qual é o peão, sem novidade? Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Daquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos te amaram de louco Louco seria assim, mas tivesse parado Olha os pretinhos de fé de ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falou, olha o traje do trutra Os falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada e sou cria de rua Na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora A Deus eu digo amém e agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Com água que passarinho não pega leve O bonde não pega leve